Fala galera! Que bom que você chegou em mais um vídeo do nosso canal. E olha só, nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre transplante renal, tá certo? Muito bem, você sabe que transplante é quando chega no último caso, o rei não funciona mais e a gente vai falar uma série de particularidades sobre esse transplante. Todos os cuidados, quando é que pode, quando é que não pode, o que vai acontecer depois, o que tem que tomar de medicamento para você não ter rejeição e uma série de coisas. Então eu espero que você fique até o final do vídeo, que ele está com muito conteúdo. Espero também que você é aqui, ó, venha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho, porque sempre a gente está subindo conteúdo de muito valor para a sua saúde. Então gente, prazer, sou José Góes, fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor e aqui sempre a gente pega pacientes com problemas renais também, principalmente pacientes que têm alterações diabéticas, tá certo? Porque a gente aqui trabalha com feridas e aí, geralmente pacientes que têm feridas são pacientes que são diabéticos e gera, muitas vezes, insuficiência renal e alguns pacientes são transplantados, como a gente já tem vários pacientes aqui. Então vamos lá, vamos falar logo aqui de transplante renal, cai aqui pra dentro pra que a gente tire todas as suas dúvidas. Gente, olha só, de forma bem simples, tá? Transplante renal é uma das terapias de substituição renal em indivíduos portadores de doença renal crônica, tá? Então quando o indivíduo está com doença renal crônica e que essa doença, ela gerou uma insuficiência ou uma falência renal, então o sujeito, ele é colocado numa listinha pra ver se ele pode ou se ele não pode fazer um transplante renal, tá show? Muito bem, gente, olha só, aqui ó, tem mais ou menos uma imagem em que a gente ilustra um transplante renal. Aqui você tem o rim do paciente, os rins que não estão funcionando e aqui você tem o rim novo do paciente, o rim transplantado, que ele foi estruturado aqui nesse vaso e o outro vaso levou aqui pra bexiga pra que tenha a filtragem do sangue e aí a formação da urina. Então, grosso modo, é isso aqui, ó, é o rim novo que esse rim é colocado no paciente por conta de uma falência renal. Gente, olha só, aqui tem outra imagem mais de perto pra você entender mais ou menos como é que fica. Aqui você tem as artérias e as vezes que esse rim foi colocado aqui estruturado e depois para a bexiga. Bom, então, gente, quais são os tipos de doadores que podem se eleger pra fazer um transplante renal, tá certo? Bom, primeiro, nós temos o doador que é vivo e temos o outro doador que é o doador falecido, tá certo? São dois tipos de doadores. Tanto o camarada pode doar vivo, como também ele pode se cadastrar porque quer doar seus órgãos e tal. E quando ele falecer, ele pode entrar numa fila de eleição pra ver se ele pode ceder o rim dele ou não. Show? Bom, agora vamos ver quais são as particularidades de cada um. Olha só. O doador vivo, tá? É o indivíduo sem comorbidades, tá? Pô, gente, esse indivíduo aqui, ele não pode ter... Ah, cara, não pode ter um vírus, assim, não pode ser um aidético. Esse camarada não pode ter uma doença muito grave, tá certo? Ele não pode ser diabético. Esse paciente aqui, ele não pode ter comorbidades renais. Lógico que não pode, tá certo? Então, indivíduo sem comorbidades, no qual concede a doação do rim para o familiar. Então, esse familiar tem que ser de até quarto grau. Olha só. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, irmão, filhos, avós, netos, tios e sobrinhos. Ou cônjuge, tá certo? Então, esposa ou esposo, tá? Então, assim, esses são os critérios de eleição para o camarada poder fazer doação ou não. Mas, imagina, que você quer doar um rim para um amigo ou para uma pessoa que você não conhece. Você dá na cabeça que quer doar um rim seu, tá certo? Aí, gente, para pessoas que não têm relações aqui, ó, familiares ou conjugais, é necessário autorização judicial, tá? Bem, consegue doar sim, mas tem que ter autorização judicial. Isso aqui é o doador vivo. E o doador falecido? Então, se o doador falecido, são indivíduos com diagnóstico de morte encefálica, tá? Lembra que todo o esquema de doação só pode ser realizado se tiver diagnosticado com morte encefálica, se o camarada estiver falecido. E esse é o doador sefálico através de dois exames. Exames clínicos, exames de imagem e, logicamente, autorização familiar. Mesmo que o camarada esteja na lista de doador, ele diga, colocou nos seus documentos de identificação que ele quer doar, se ele morrer, se ele falecer, se ele tiver todas as condições, se a família aqui, ó, não quiser, tá certo? Não autorizar, então não pode doar. Pô, cara, nem depois de morto, até depois de morto a família aqui manda, né? Doideira, né? Pô, se o cara quer doar, cara, o cara quer doar... Bom, enfim, não vou entrar nessa parada, não. Porque é muito complexo, tá? Mas imagina que a família é complicada, né? Que a gente tem uma parada aí, que não quer e tal, e deixa de doar o órgão para uma pessoa que realmente está necessitando. Mas vamos em frente, tá? Isso aqui são as regras para o doador falecido. Gente, existem alguns testes imunológicos que devem ser realizados. Então, para a realização de transplante renal, é necessário a compatibilidade ABO e outros exames imunológicos, como a tipificação HLA, que é sistema antígeno leucocitário humano, e prova cruzada. Por que isso aqui é importante, tá? Porque tem que ser retirado o máximo de probabilidade de ter incompatibilidade, tá certo? Porque se tiver alguma incompatibilidade, gente, aí vai ter rejeição, o camarada vai ter que retirar aquele rim, tá certo? Vai ter que fazer outra cirurgia e a pessoa pode até morrer, tá ok? Então, esses testes imunológicos são importantíssimos, tá? É importante fazer imunossupressão. Então, o camarada que vai ser transplantado, ele pode ser... Ele tem que fazer imunossupressão, e essa imunossupressão é dividida em regime de indução e manutenção. Manutenção, para o resto da vida, tem que tomar imunossupressor, gente. Então, olha só, por indução, é feito pré-operatório e intra-operatório, tá? Então, camarada, vamos lá. O camarada, ele vai fazer o transplante, tá certo? Antes do transplante, ele tem que tomar imunossupressor, tá certo? Para quê? Para diminuir a possibilidade de rejeição e também de manutenção, tá? Esse de manutenção vai ser para o resto da vida, tá certo? Porque se ele parar de tomar imunossupressor... Lembra que aquele órgão, gente, não é dele, tá certo? Aquele órgão ele recebeu de outra pessoa, então ele pode rejeitar. Muito bem, toxidade associada a imunossupressores, tá? O camarada pode ter hipersurismo, tá? Você sabe o que é i... não, não é hipersurismo. Iersurismo. Você sabe o que é iersurismo? Iersurismo é pelo, então é o aparecimento de muitos pelos. Principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres que fazem transplante, que tomam imunossupressores, podem começar a aparecer pelos, tá? Principalmente em regiões que as mulheres geralmente não têm, tá? O nome disso aí é iersurismo. Bom, alopécia, queda de cabelo, tá? É mais ou menos o que eu estou aqui, ó. É uma parada chamada de... Não é alopécia não, você está ficando é careca mesmo, tá? Mas é alopécia, tá certo? Alopécia, que é a queda de cabelo. Mas essa alopécia, tá? Geralmente o que a gente refere aqui é quando a gente fala sobre a reação medicamentosa, tá? Distúrbios neurológicos, tá? Olha só. Insônia, camarada pode ter insônia, hipertensão arterial sistêmica, disfunção renal aguda crônica. Camarada já fez o transplante de um rim, tá certo? E aí, ó, começa a desenvolver uma disfunção renal aguda e crônica por conta dos próprios imunossupressores que ele está tomando. Bom, pode desenvolver diabetes mellitus, neoplasias. Olha só, gente, pode desenvolver neoplasias. Lembram? É o imunossupressor. Então, assim, o sistema imunológico vai estar deficitário, tá? Então, distúrbios gastrointestinais, edema pulmonar, edema nas extremidades, acne, leucopenia, tá certo? E hepatite. Tudo isso aqui pode ser desenvolvido em camaradas que tomem imunossupressores, tá certo? Muito bem, gente. Cuidados após transplante renal. Aqui, ó. Primeira coisa, tem que tomar obrigatoriamente imunossupressor. Então, não tem como fazer transplante. Cara, não interessa se é renal, se é de coração, se é de fígado, se é de pulmão. Tem que tomar imunossupressor. Isso aqui é pra qualquer situação de transplante. Não é só pra transplante renal. Alimentação. Tem que evitar alimentos com alto teor de sódio, de sal. Lógico, né? Pô, já tá com ríquido, tá funcionando bem, já foi transplantado. Tem que tirar tudo que é de sal, tá? Cuidado com os raios solares. Lembra que a pessoa tá imunossuprimida. Tem que ter cuidado com as vacinações. Ah, olha só. Inclusive, nosso último slide vai ser sobre vacinação. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas claro que o paciente quando é transplantado, ele sabe, ele é instruído, tá tudo direitinho. Bom, animais de estimação devem estar vacinados e vermifugados, tá? Então, tudo tem que estar bem direitinho. Vermifugado, vacinado, porque ele pode transmitir doença ao seu proprietário, tá certo? Muito bem. E aqui, ó, pra gente finalizar, vacinação. Olha que importante, olha só. É recomendada a administração das vacinas tipo A, influenza tipo A, B, duplo adulto, pneumocóxica, hepatite B, meningocóxica e hepatite A. Tudo isso é recomendado. Mas, ó, as vacinas do tipo Varicela Zoster, influência intranasal, BCG, febre, amarela e rubeula não são recomendadas pra quem faz transplante, tá certo? Porque elas podem dar uma reação e aí aumentar o processo de rejeição do paciente. Show? Muito bom, gente. Esse aqui era um vídeo que eu tentei resumir o máximo, mas de forma bem completinha. As coisas mais importantes em um paciente que faz transplante renal, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que você também faça duas coisas. Pegue ele, jogue nos teus grupos, mostre, né? Joga pra tua família, joga pra teus parentes, né? Parentes é família, né? Dos seus amigos, tá ok? Pro teu grupo de trabalho. Porque talvez essas pessoas nem sejam transplantadas. Mas aí pode ser que elas conheçam alguém que é transplantada e esse vídeo ele possa ajudar. Show? Olha só, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho. Um cheiro no seu coração. Deus abençoe. E eu te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.